Vamos no queixo meu povo de Florianópolis Cadê? Chama o povo de cima também, que tem pouca gente Não gosto de cantar pouco mais Chama o povo de cima pra encher Segura! Música Faz cara de rica, faz cara de rica Fica provocando tudo, sabe que é bonita Faz cara de rica, faz cara de rica É perigoso, veneno a essa menina Faz cara de rica, faz cara de rica Fica provocando tudo, sabe que é bonita Faz cara de rica, faz cara de rica É perigoso, veneno a essa menina E aí? Feliz 2015!